Olá meu lindo minha linda hoje nós temos mais um vídeo no canal e vou estar fazendo hoje esse lindo móvel de galinha está lindíssimo estou apaixonada por essas galinhas e esses corações maravilhosos vamos lá então no passo a passo vou estar mostrando aqui para você o móvel olha que fofura que ficou essas galinhas olha que graça muito fofa né e agora nós teremos logo teremos o dia das mães é um ótimo presente para você está fazendo para vender olha os corações que gracinha de feltro muito lindo né fiquei apaixonada por esse móvel e olha que graça olha só é muito delicado então vamos lá agora no passo a passo vamos lá então no passo a passo da nossa galinha primeiro né nós vamos começar aqui fazer o corpinho da galinha para que eu possa estar fazendo duas galinhas eu preciso de um círculo esse daqui deu 21 centímetros aí nós vamos dobrar ao meio e vamos estar aqui ó cortando com esse círculo eu já vou conseguir fazer as duas galinhas essa galinha aqui é muito legal porque se você não tiver máquina você pode estar fazendo ela costurando na mão tá então vamos lá aí eu vou estar aqui ó ficou a metade duas metades né então nós vamos dobrar assim do lado direito com direito e vamos estar costurando aqui aqui esta este ladinho aqui olha nós vamos estar costurando é bem assim costurando ele pontinhos pequenininhos né para que fique mais bonitinho e deixa eu terminar aqui de passar minha agulha passar a linha na agulha olha vou estar usando a linha vermelha né que é melhor você usar a linha da cor que você tem nós vamos começar desta forma aqui pelo biquinho então aqui eu vou estar começando assim e aí aqui ó os pontinhos bem pequenininhos para que que fique bem bonito o acabamento né então nós vamos vamos fazer desta forma assim olha como se tivesse a linha vando mas com os pontos bem pequenininhos e desta forma assim ó e e aí e aí Terminei aqui de alinhavar, né? Aí, aqui eu vou dar uns pontinhos pra arrematar, tá? Que na hora que eu estiver franzindo, não puxe o fio. Aí, viramos aqui do lado direito. Vamos acertar aqui o biquinho, né? Olha, arrumar aqui o biquinho dela. E ela fica desta forma. Aí, agora, nós vamos alinhavar toda ela aqui, fazendo igual um fuchico, pra que a gente possa estar enchendo ela com plumante. Desta forma assim, ó. Terminei aqui de alinhavar, e agora, nós vamos estar enchendo com plumante. Então, vamos lá. Olha, eu tenho que colocar aqui, olha, pra encher o biquinho, bem pouquinho plumante, pra que ele fique bem cheio, o biquinho fique bem durinho. E depois, nós vamos estar colocando plumante, até que ele fique bem cheinho. Enchendo assim, ó, desta forma. Vamos puxar aqui pra ver se já tá bom. Ainda não, vou colocar mais um pouquinho. Vou dar um pontinho aqui, pra segurar. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de plumante. Não precisa ser muito cheio também, tá? Mas, também, ela não pode ficar muito molinha, né? Porque ela tem que ficar bem bonitinha aqui, olha. Principalmente, aqui na frente, olha. Tem que ficar desta forma assim. Aí, prontinho. Essa parte aqui, não tem problema que fique aparecendo, porque depois nós vamos estar colando um pedacinho aqui, olha, de tecido. Cortei aqui um círculo assim, pra que a gente possa estar fazendo o acabamento e colando. Aqui, eu vou estar finalizando desta forma. Nós vamos, agora, estar montando a nossa galinha. Essa costura aqui, nós vamos deixar pro lado de trás. Então, nós vamos precisar de dois pezinhos, a crista, aqui o gogó da galinha, né? Que é tipo duas gotinhas, desta forma assim, olha. Duas gotinhas e o biquinho, que é um triângulo. Isso, você pode estar fazendo, é muito fácil. Não precisa nem de molde. Olha, o gogózinho, a gente faz desta forma assim, ó. Você vai cortando o tecido aqui e fazendo uma gotinha, olha. Ele vai ficar assim, olha. Uma gotinha, você vai precisar de duas. Desta forma assim, é muito facinho. O pezinho e a crista são iguais. Você vai pegar... Esse daqui tem três centímetros. Você vai recortar desta forma, né? O mesmo tamanho da crista é o tamanho do pezinho. E os corações pra colocar no meio, né? Do fiozinho que a gente vai estar pendurando as galinhas. Esse coração, eu desenhei ele aqui no papel, ele é cinco por cinco. Aí, eu sempre falo pra você dobrar um papel ao meio, desenhar o coração. Quando você cortar, os dois lados ficam iguais. É muito facinho. E aqui, eu caseei. Se você quiser também dar só uns pontinhos, você pode. Da forma que for melhor pra você, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Aí, nós precisamos de dois olhinhos, né? E nós já vamos estar aqui montando a nossa galinha. Olha, nós vamos primeiro colar aqui a crista aqui atrás. Faço cola desta forma. Segura. Segura aqui, né? Aí, aqui, o que eu colo primeiro é aqui esse gogózinho aqui da galinha. Faço cola quente aqui na pontinha. Vamos centralizar. E vamos estar colando. É muito gostosa de fazer essa galinha. Olha, o outro aqui, viradinho assim. Agora, nós vamos estar colando aqui o biquinho. Olha, o biquinho, assim. Aí, agora, nós vamos estar colando os olhinhos. Opa, caiu aqui. Deixa eu passar cola novamente, que é cola quente, ela esfria rapidinho, né? Ela é ótima, mas tem que colar rapidinho. Olha, colar aqui, ó. Eu tenho base no bico, eu colo na pontinha do bico. Aí, vamos colar o outro olhinho. Aproveitando, meu lindo, minha linda, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever. Que eu tenho certeza que você vai amar fazer os artesanatos. Vai vender muito, vai ganhar dinheiro, vai se divertir, vai presentear. E é uma delícia. Olha que graça que já tá ficando a galinha. Aí, eu vou colocar também um lacinho, como ela é uma galinha, né? Então, ela tem que tá bem bonitinha. Olha que gracinha, um lacinho aqui também. Olha, que fofura. Aí, aqui, nós vamos calcular, mais ou menos aqui, o pezinho, né? Eu vou tá colocando desta forma, pra que a gente possa tá colando ele e fique bem certinho. Então, vamos estar aqui colando os pezinhos. Passei cola quente, vou estar posicionando aqui embaixo. Aperta a galinha. Aí, vamos no outro pezinho. Pra que ele fique igual, né? Olha. Segura aqui, desta forma. Aí, ó, já colou. Aí, agora, aqui atrás, que eu vou fazer o acabamento agora. Tá vendo a parte que tinha ficado abertinho? Aí, eu peguei um pedacinho, assim, com tecido, um círculo de uns 3, 4 centímetros, mais ou menos. Vou tá passando a cola quente, pra que a gente possa estar dando um acabamento bem legal na nossa galinha. Olha. Aí, ele fica assim, ó, desta forma. Eu fiz um lacinho aqui de juta. Eu desfiei a juta e peguei, né? Enrolei aqui um pedaço. E agora, eu vou estar colocando aqui embaixo da galinha, esse lacinho. Centraliza e cola aqui. Olha que fofinho, porque quando ela fica pendurada, né? Fica aparecendo aqui, como se ela estivesse no ninho. E a nossa galinha já está aqui, ó, prontinha. Olha que graça que ficou. Aí, agora, nós vamos precisar, pra tá montando a nossa galinha, montando o nosso... Aqui, a nossa galinha, pra que ela fique pendurada, nós vamos precisar. Eu coloquei essa linha aqui de fio de nylon. Essa aqui é uma linha de fio de nylon 0,30. Aí, tem dela mais grossa, se você quiser usar também. Eu achei legal trabalhar com essa linha, mas você pode fazer também com fio encerado. Então, aí, nós vamos precisar de umas pedrinhas. Aí, aqui, olha, eu peguei aqui uma pedra, iniciei com uma pedra maior, né? Eu vou colocar aqui uma pequenininha. Só um momentinho, que eu vou cortar primeiro aqui. Olha, eu vou passar uma pedrinha pequenininha. Vou dar um nó, pra mim, colocar a segunda, a maior, pra que essa pequenininha segure a pedra maior. Aí, aqui, olha, eu vou estar passando esta maior. Aí, eu vou colocando assim, olha. Uma branca... Deixa eu colocar uma vermelhinha primeiro. Uma vermelha, uma vermelha, uma branca, uma vermelha, uma branca, e uma vermelhinha. Vem até o final. Aí, aqui, eu dei alguns nós, pra que ele não escape, pra que ele não fique se movimentando, né? As pedrinhas, ó. Dei uns dois, três nozinhos, já segura. Aí, agora, nós vamos passar o coração. Só que o coração, eu preciso estar passando na agulha. Então, eu vou pegar aqui a minha linha de nylon. Vou estar passando aqui, né? Na agulha, pra que a gente possa estar colocando o coração. Esse coração também, né? É de feltro. Tem o passo a passo do coração no canal. Se você ainda nunca fez coração, você pode estar vendo no canal também, tá? Olha, agora, nós vamos estar passando o coração. Aí, o coração, passei desta forma assim, ó. Você pode pegar aqui pelo lado de trás, né? Você vai estar passando ele. Cuidado, pra você não tá furando o dedo. Olha. Passei aqui o coração. Aí, vai ficar mais ou menos essa distância aqui, ó. Do coração pras pedrinhas. Mais ou menos uns quatro dedos. Então, eu seguro aqui o coração. Como é linha de nylon, eu vou dar um pontinho aqui, pra que ele, pra que o coração pare. Aí, dei um pontinho aqui, ó. Um pontinho só já é o suficiente. Aí, já ficou aqui, olha. Já ficou pendurado aqui o coração e as pedrinhas. E aí, nós vamos colocar a nossa galinha. Aí, a galinha, nós vamos fazer desta forma. Aqui embaixo, eu vou estar enfiando a agulha bem no centro. Olha, como é plumante, você pode apertar e empurrar. E ela tem que sair aqui, ó. Bem na cabeça dela. Cuidado pra você não se furar. Vamos ver aqui, ó. Tem que sair. Eu tô com medo aqui de furar o dedo, mas dá tudo certo. Eu não tinha uma agulha maior. Então, se você tem uma agulha bem comprida, você pode fazer com ela. Mas essa daqui é uma agulha pequena. Apoia na mesa. E puxamos. Prontinho, consegui. Aí, eu vou calcular novamente, mais ou menos, uns quatro dedos. E aí, pra segurar a galinha, eu vou estar fazendo, dando um pontinho também. Calcula aqui uns quatro dedos, segura e dá um pontinho aqui. Como a linha é transparente, ela não vai aparecer. Cuidado aqui pra não dar um nó, né? A linha é transparente, você acaba se atrapalhando aqui, ó. Desta forma assim, ó. Dá mais um nozinho aqui. Olha só. Aí, já ficou prontinha aqui a nossa galinha. Deixa eu colocar aqui, assim, desta forma, pra que vocês possam enxergar. Olha, a galinha, o coração e as pedrinhas. E isso eu vou fazer duas vezes. Se você quiser fazer com três galinhas, você pode fazer também. Se você quiser fazer com duas, você faz. E ela vai ficar assim, ó. Uma graça. Fica muito lindo esse móvel de galinha, que você pode estar decorando a cozinha, colocando na cortina, né? E fica muito lindo. É um ótimo presente que você pode estar fazendo pra dar agora no Dia das Mães. E pra você vender também e ter uma ótima renda. E é isso, meu lindo, minha linda. Que Deus te abençoe. Que você possa estar fazendo muitos artesanatos, muitas galinhas, muitos móviles, vendendo e ganhando dinheiro. Tchau, tchau. Beijos.